Se você está em busca da bolsa perfeita para este ano de 2023, você está no vídeo certo. 8 tendências de bolsas para 2023. Prepare-se para se apaixonar por um estilo das passarelas desta temporada. 9 bolsa jeans na lavagem clara azul. Você encontrará repetidas vezes, nesse estilo de bolsa e nos calçados também. 10 bolsa punk punk power, cheias de taxas ou ilhós, para um look mais ousado, bem a cara dos anos 90. 11 bolsa com franja, cheia de textura e movimento, podendo variar de todas as cores. 12 bolsa grande. Sim, meus amores, aquelas bolsas bem grandes. São bem-vindas para o trabalho e passeios. Bolsa marrom amanteigado. É o acessório com mais tendência para o inverno de 2023. Bolsa funcional, que mais parece uma pochete. Para o dia a dia, podendo levar pequenas coisas como celular e cartão de crédito. Bolsa metálica de mão. Um acessório para fazer o seu look brilhar. E foi isso, meus amores. Se gostou, já se inscreva no canal para mais dicas de estilo e autoestima. E foi isso, meus amores.